Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas partidas do Garry's Mod Estamos no Prop Hunt, toquei o Luiz, fala Luiz Fala galera, estamos de volta aqui com Garry's Mods Prop Hunt Peguei uma latinha Latinha, latinha Latinha, latinha Latinha, latinha Carre Carre Opa Alguém colocou a música aqui e eu tava cantando Tananan 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 Aaaaah Agora ninguém me acha Você pegou o que? Você é a latinha que tá mexendo ai? Não, eu tô numa sala aqui, atrás de uma jaradeira O cara tá zoando velho, vai morrer Não vai morrer nada, eles tão matando porcaria nenhuma esses nubes ai Mat 난 nãorona Tu tem que賽 quanto dét mundo Ficou amando Ah não, aaaaah Você que é brincadeira queكان um cara me achou velho Corre cara, corre Que que é isso? Que подходe Corre corre Corre, Corre Luiz Inacreditável, isso cara Nossa,ave оop 03 Opa entenderam no meu quarto, pera ai Você morreu? Não Eu corri Por que eles colocaram a nossa música, cara? Destination Eu vou ligar a música também Agora ninguém mais me acha aqui, cara Tô com a latinha escondida Opa O cara tava me procurando Opa Passou errado, safado Se ferrou Tu tá de que, cara? Eu tô de latinha daquelas de comida aberta É, eu também, igualzinho Porra, cara, mas eu fiquei num canto ali que o cara Cara, o cara me viu, velho Cara, é impossível achar É impossível achar Encheram um negócio de coisas, velho Tem muita coisa, cara Sério mesmo Tem que zoar mesmo eles Não tem jeito Ah lá, ah lá, passou uma... É você que passou por ela? De latinha Tu tava no quarto? Oh Eu não posso ficar parado? Que eu morro? É, tem que apertar, tem que se mexer de vez em quando Ah é? É Nossa, é muita coisa, velho No quarto Nossa, encheram o quarto, velho O que mais? Eu tô passeando, sai correndo Eles nunca matam nada desses nubes É você ai? Eu sou uma lata Vamo trolar outro lata Deixa eu ligar a música Cadê eles? Ai 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 Opa 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 E ai cara E ai cara Opa 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 A granada A A A Te matou ai cara Opa Pegou na granada quantos seguraram ai da galera ai? Somos quantos? Você Só tem notinha cara Deixa trolar ele Oiii iiii E aí, fecha a porta. Olha como eu vou rasgar aqui. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Aí, pra recuperar a energia, cara. Eu tava com 21. Ah, acabou! Ah, ganhei, cara. Quero ver a gente pegar eles agora, hein, velho. Ah, agora a gente vai ser zoado. Essa música é muito boa, cara, pra trollar, galera. Quero sugerir adicionais que diminuem os objetos, maluco. Velho, é muito cheio de objetos, cara. Muito cheio. Bora lá, Luiz. Não tem como, cara. Ó a mesa aí. Não é essa? Não é essa? Ué, what the fuck, cara? Olha essas mesas aí. Que isso? Que isso, cara? Olha a mesa aqui. Não, não é. Corre, corre, corre. Ah, e esse bagulho aqui, cara? Bicho, muita coisa, velho. Aí, aí, lá a lanterna aí. Eu acho que... Ah, mas meus bichos, tá tudo se mexendo aqui, cara? É, se mexe, velho. Bugado. Olha aqui! What the fuck? Nossa. Nossa. Opa, granada. Alguém vai morrer. Morreu. O que eu sei? O que quer? Meu Deus do céu, cara. É muita zoação, velho. Não, é impossível. Tem que começar a tronar aí. Eles tem que começar a tronar, velho. Cadê eles? Nossa senhora. Nossa, olha isso aqui, velho. Olha só. Como é que entra aqui dentro, Malu? Não tem como. Ah, duas maletas. Ah, porra. O servidor tá zoado dessa vez, velho. Olha lá a latinha trolando, olha. Olha lá. Leroy! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, filha da puta. Tá aqui, cara. Tá aqui. Ah, fi... Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu. Tá todo mundo aqui dentro, cara. Ele virou o monitor, ele virou o monitor. Não virou, pior que não. Virou sim aí, ó. Já era. Ah, me matei. Ai, cara. Joguei granada nele, velho. Joguei granada nele, velho. Cadê você? Nossa, a outra se explodiu. Agora eu não sei o que que é aqui que sobrou aqui, velho. Volta, 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 volta. E aquele quarto tem alguém, cara. Toma, tem. Fecha a porta e entra aí. Vai lá atrás da geladeira, vai lá. Tem mais nada que se explodiu. Não é essa lata aqui, cara. Ele vai acabar se mexendo, cara. Segue a música, segue a música, cara. Vai, 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 vai. Aí, ó. Aí, ó. A latinha, cara. Que latinha? Cadê, velho? É, ela entrou no quarto, o primeiro aí. Nesse quarto aqui? É impossível de ir. Jogue a granada, cara. Jogue a granada? Só sobrou vocês dois, cara. Jogue a granada, é? Jogue a granada, ele tá trolando você. Ah, você não é homem, cara. Peraí, velho. Aí, abre a porta. Joguei e fecha, joguei e fecha. Falou, tio Luiz. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Ele tá aí no quarto aí, velho. Ele tá aí. Ó, como que ele se matou, velho? Não, eles ganharam. Ah, ganharam. A nossa vez, hein, cara. Vamos tronar pra caramba, velho. Vamos tronar pra caramba. Ah, acabou? Vai, vai, vai. Vamos o quê? Tides? Vai, Tides. Vai, Tides. Vai, Tides. Música tô vendo aí. Eu vou ligar a minha também, cara. Vai, eu vou ficar sem o... Ah, tirou a minha música, velho. Tides. Vídeo ao nosso evento. Prophaunch. Tides. 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 O que que é esse S aí, cara? Que esse? Eu não consegui entender... O que é esse? O que é? Eu não sei mais, velho. Eu não sei mais, velho, né? Eu só me atenção. É em três, já, hein? Como de quê? É de Props? Props Se tiver espaço Everyone loses Entra logo, entra logo Ah, eu tava de props Já mudei agora pra Hunters Entra Hunters, cara Beleza Tô olhando você Ah, tô... Acabou de nem começar a partida Ué, mas começou aqui, cara Vambora Vambora Nove, oito, sete Cinco Quatro Três, acho que esse aqui é novo pra mim Esse aqui tá aí do... Dá pra virar a capiceta Eu vou ficar de espectador mesmo Nossa senhora, cara Como que vou achar a galera aí, velho? Tem que tronar mesmo esse mapa aí Não pode ficar escondido aí Só tem dois malucos, velho De propos Só tem dois? É, e três no nosso time A galera deve tá baixando alguma coisa Ué Nossa, encheram o servidor de coisas, velho What the fuck, cara Trocaram coisa demais, velho Saber o que eu vou fazer Opa Ok, cadê você? I Cadê? Ali, 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 ali Tartaruga Vem cá, tartaruga Tira Calma Cadê a tartaruga? Ah lá, lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Naquela porta ali Ah, beleza Já vi, já vi, já vi What the fuck Teleportou pra mim aqui Cadê? 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 Por aqui não passou Porque não fez barulho Caiu? Ué, cara Não, não caiu nada não Olha aí, seu luiz Desgraçado Descredito mais, né? Vem cá, palhaço Eu vou, eu vou Eu vou morrer, cara Um tiro Ah, mas ele corre pra caramba, velho Ah, corre muito essa tartaruga aí, hein, cara Outra porta, olha lá, olha lá Mata Pega Morreu Morreu Ha Ha Cadê outro? Agora sim Cadê outro? Não, já acabou Ah, Hunter's Wind Ah, eu vou trollar pra caramba, calma aí Vira caixa? Não Baldezinho Ó o balde Ô o balde Ô o balde Esse carrinho aqui Oh, meu Deus 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 What the fuck? Oh, meu Deus Oh, meu Deus They're going him This is how it's supposed to be The fries They're all perfectly The cheese my beer is going him Me ferrei, cara Segurou, cara Virei a carrinho de pipoca Hahahaha Eu tô travado aqui, cara Olha onde você tá, velho Eu virei a paca de souvenir Nossa, você virou esse carro, velho Oh Ei, souvenir Fica aqui, fica aqui debaixo do meu lado pra viver morrendo aí, cara Fica aí do lado da parede aí Tá aqui, ó É, tô te vendo Oh, tu sumiu, cara Fica aí, fica aí, tu vai sumir, cara Haha Haha Subvenir Seria isso aí Ha-ha-ha-ha Oh, já começou a atirar em mim Cadê que... Manau Manau Morreu? Mas ainda não Oh, o cara não atirou em mim, cara O cara tá atirando nas... O cara tá atirando em cima, cara Manau Manau eu tô aqui eu tô na frente dele cara e aí Luiz eu não consegue me ver mexendo nossa ele não sabe que ó aí você transformou da mesma mesa ó se ferrou velho tá louco que não gastar cara você já mandou atenção o Gangnam Style opa Gangnam Style ó tô dançando tá me vendo dançando aqui Gangnam Style tem como falar sexy lady o noob cara eu mando pra Gangnam Style estamos aqui cara chamar atenção u A música o música oh 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 e tá pra esse dia Mad upon Right cara cara cadê você ell Oh Specchar cadê você eu padrão Tô correndo pra caralho Ó, cara, deixa eu sair daqui, velho Oi 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 Te pegou, hein, cara Eu fiz lá ele na frente Eu tô aqui gigante esperando ele, velho Socorro, me mata, faz alguma coisa Hello Eu vou conseguir te matar, cara, isso que é o pior Ó, vai Tonte, tonte, tonte Mano, mano, eu sou o Scatman Eu sou o Scatman Scatman travado Eu consegui sair com o Scatman, cara Ai, ai, ai Matou Na hora que eu consegui sair, velho Ah, o Scatman é pra salvar, hein, cara Muito bom, cara, muito bom Cadê a galera? Saiu todo mundo? Tem ninguém jogando? Só tem, nossa, só tem seis Seis, né? Uhum Vai ser difícil, eles têm que tronar também, hein, cara Igual a gente tava fazendo Tem que ser na coragem mesmo Eu o Scatman 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 Vamos ajudar? Vamos ajudar, seus palhaços Ah, a gente foi mais engraçado que eles, cara Ah, eles são muito bocosos, né, cara Cadê eu, placa? Oh, tô vendo umas mesas aqui, esquisitas Ah lá Ih, alguém se empucou aqui Ih, alguém se empucou aqui Ai, caralho, sai daqui Ah, o porquinho passou por aqui, cara Porquinho? Ah Opa, já vi Um bone, um bone branco, hein Aí, 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 ó Aí, onde, véi? Ah, não era você Era outro cara Cadê o bonezinho? Achou ele, cara? Ah, tá aqui, ó De novo Opa Palhaço Fica pulando, fica Morreu Aí, menos um, cara Menos um Cadê os outros? Cadê os outros? Opa Estou dando tiro Cadê, cadê, cadê O cara vazou Oh, cara Aqui Ah Tataruguinha dos infernos Cadê 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 Ah, essa escopeta Não mata nada Usa, use Use, usa Use, usa, cara Usa, use Esse carrinho aí É meio esquisito, hein, cara Nossa Esse carrinho aqui Ah, tu matou, cara? Está assado O que faltava? O que está faltando? O que está faltando? Meu Deus Cadê? Fala logo Onde que tu está, apagado Drola aí Como que tu morreu, velho? Tirei num vaso Você estava se mexendo Um vaso? Você estava se mexendo? É? Essa lixeira aqui Está meio esquisita, hein, cara Essas aqui Opa Não dá nada 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 Espera aí I'm Batman I'm Batman Não, o cara está mexendo O que tu achou? O que tu achou, o que tu achou, cara? Olha lá, olha lá Passou, passou É uma caixa Já era GG, boa 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 Aí, última Última, Luiz Vamos trolar pra caramba Isso aqui Ó, a galera entrou, velho Eu vou descer naquele lugar Que eu estava naquela hora Vou pegar alguma coisa legal aqui Não cheira Não Não Aqui Ah, cara Parece que tiraram coisas aqui Cadê as tantarugas? Tartarugas lindias Ó, cara Não dá nem pra passar por aqui, velho A tartaruga é rápida, velho Eu vou morrer, cara Eu não me transformei, hein Me transforma, meu Deus Que música é? É igual É Virei tartaruga Os Hunters estão parados, velho Virei tartaruga, cara Gu friendly Them Pepe Cheg Mas Gu Army E Eu Oh 까 Boa Tang Boa Isso Fata Co Ah, me matou, desgraçado! Oh, meu Deus! É verdade! Pra você, olha lá, do Lendo Sun... O Gabi é um vaso, cara! Você acredita? Vai morrer jazá... Opa! Eita, sem bola! Se ferrou! Ah, atário! Hahahaha Calma, calma Música triste cara Que tristeza tadinho Ele ta bem perdido que Charu Tem boca de trouxa Pera aí Uh neném Calma publica, deixa eu achar uma música Aqui ó Essa música é boa, é uma tartaruga Ah, tiraram a minha música velho Cadê ele? Ele tá vindo, presta Ele caiu o nesso de novo Tadinho Ai Deve ser Tadinho 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 WAPI WAPI HO! WAPI 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 HO! WAPI 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 W Transcrição e Legendas Pedro Negri